Estivemos na noite desta sexta-feira, na abertura oficial dos Jogos Regionais. E aí, você pode acompanhar aqui, bastante gente se movimentando e a gente fala agora com o secretário Eliseu, que faz uma análise do que está sentindo nesse momento, Eliseu. Afinal de contas, são poucas vezes que se vê um secretário abrindo os Jogos Regionais em Setão. Boa noite, Jota. Boa noite a todos os telespectadores. A gente está muito feliz, Jota. Hoje é um dia ímpar, um dia onde nós estamos acolhendo 51 cidades para os Jogos Regionais, mais de 4 mil atletas. Estamos fazendo aí toda a logística, todo o preparamento para fazer uma grande festa hoje aqui no ginásio Pedro Ferreira dos Ex-Rudocão. Agora, final de semana promete. Vai ter jogo para tudo quanto é lado aí, né? Vários jogos acontecendo em todas as praças esportivas. Isso aí é movimento. Eu digo que o esporte traz interação de família. A gente está vendo aqui pais, mães acompanhando os atletas. Esporte é saúde. Imagina o que isso. São mais de 4 mil atletas presentes em Sertãozinho, o que impacta também na saúde deles. E ao mesmo tempo motiva os munícipes de Sertãozinho para a prática de esporte. Os Jogos Regionais, você esperava efetivamente que, afinal de contas, você conquistou, ou pelo menos a Secretaria conquistou os Jogos Regionais. Isso foi lá para o meados de março, alguma coisa assim, e você esperava que fosse tão legal isso? É, a gente, eu sempre falo, a primeira reunião que eu tive com o doutor Ilcinho, nós assumimos a Secretaria esse ano, dia 3 de janeiro, e a primeira reunião que eu tive com o doutor Ilcinho, o doutor Ilcinho disse, vamos para São Paulo. Chegou em São Paulo, agora os Jogos Regionais em Sertãozinho. Pegou nós de surpresa, mas toda a equipe, nossa, é uma equipe bem sincronizada, uma equipe bem alinhada, uma equipe bem motivada, e contamos, é claro, com toda a equipe da administração municipal para fazer não só uma abertura linda, mas também o melhor Jogos Regionais do Estado de São Paulo. 66 anos de Jogos Regionais, não é para qualquer um. É um desafio, Jota, você sabe disso, é um desafio, você que conhece aqui a cidade de Sertãozinho, nós estamos hoje aqui, dentro da modalidade esportiva, competindo 32 modalidades esportivas, só de Sertãozinho são 320 atletas. Imagine como que é satisfatório isso, não só para o doutor Ilcinho, como também para toda a nossa equipe. Estamos muito felizes, obrigado, viu Jota? Obrigado, nós estamos aqui, a gente é parceiro, e agora você acompanha o quê? As imagens da abertura, das aberturas dos Jogos Regionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho